Oi pessoal, sou eu, Nali de Araújo Leite, falando com vocês de Sorocaba, São Paulo. Então, estamos agora verificando a questão dos concursos públicos, tá? Eu tenho publicado e estou com um projeto em relação à questão de concurso da Polícia Federal. A minha conclusão, a Polícia Federal sempre foi um dos mais almejados, né, por todo cidadão brasileiro, depois que termina a universidade. Hoje, para Escrivão e para a gente, não é necessário mais somente o ensino médio, nós temos que ter um curso superior. Até aí tudo bem, isso estimula que as nossas crianças, os jovens, busquem uma formação do curso de terceiro grau, que é o curso superior. Mas, o que me preocupa é uma inscrição de R$ 180,00 para Escrivão e a gente, mais que isso para delegado. E depois, são muitas fases, algumas eliminatórias, outras classificatórias e por aí vai. Então, nós ficaremos, por exemplo, vai fazer o concurso da Polícia Federal, é mais de um ano, é mais de um ano de lutas, de provas, né? E dentro desse ano, cinco meses você tem que ir para o Distrito Federal fazer um curso de formação. Então, se o brasileiro, o cidadão, o jovem ou o idoso vai fazer cinco meses de formação, para que tantas exigências em termos de preparo físico? O cidadão, às vezes, vai se preparar para um concurso desse, para um certame desse, faz coisa errada, aprende errado, toma vícios em formação, desenvoltura física. Então, assim, o ideal seria, entrou, faz um teste, para que, digamos assim, que não necessite de natação, salto de 1,30m ou mais, salto feminino, barra, barra fixa. Olha, para fazer barra, eu fui atleta de musculação em Goiás, a vida inteira eu me dediquei a esportes, entendeu? Até hoje, eu ainda tenho o meu tempo de caminhada, ainda tenho as minhas práticas físicas, é preciso de uma orientação. É muito bom para alongar, sabe? Muito bom barra, excelente. Mas precisa de orientação, natação, 50 metros, em 5 ida, 25 voltas. Então, muitas vezes, a pessoa fica destituída de condição e essa pessoa seria um excelente agente, um excelente escrivão, um excelente delegado. A prova em si seria necessária, a prova intelectual, a prova oral, a prova dissertativa, até aí tudo bem. Mas o certame que vem, posteriormente, toma um ano do candidato. E é assim, chegou no treinamento de 5 meses, ele pode ser eliminado. E aí, ele foi eliminado depois de toda essa dedicação? Será que não seria possível uma ação de indenização? Até que ponto, quando você assume fazer um concurso, certo? Você está, digamos assim, livre de pensar dessa forma. Poxa, me dediquei durante todo esse tempo e agora, por causa disso, daquilo, seja lá a motivação que foi, não dei conta de subir numa corda. Olha, gente, subir numa corda, como fazem os bombeiros, que eu tive em treinamento uma vez, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Consegui chegar até a metade dela e nem precisava. Eu estava fazendo isso para ter maior preparo físico, tá? Então, é assim. Outra questão que eu vi é que idade mínima é 18 anos. E tem que ter CNH. A gente já está numa situação tão dramática, a nível nacional, com acidentes de trânsito, que isso me preocupa, de certa forma. Outra questão, pessoas de 60 anos, concordo plenamente, eu estou chegando lá. Mas, existe uma cota de vagas para negros, para deficientes, aceitam pessoas na faixa de 55 a 65, 70 anos, abre cotas para essas pessoas dentro dessa faixa etária. Porque, por mais preparo que tenha, existe o lado, digamos assim, biológico, constitucional da pessoa, que, querendo ou não, vai mudar ritmo cardíaco, né? Vai mudar, assim, vão mudar funções vitais e funcionamento. Pode ter mais vigor, mais mobilidade do que, suponhamos aí, um rapaz de 20 anos obeso, com problema de obesidade. Pode ter muito mais destesa, um raciocínio, um reflexo, uma lucidez maior, do que uma pessoa de 25, 30 anos. Muito mais preparo, intelectivo, não é? Mas tem que ver também as possibilidades. Porque eu ainda penso que abre para essas pessoas por causa da Constituição Federal. Mas já pensando que não vai chegar até o fim. Poxa, não é? Ah, e as provas que vêm, tudo, isso não vai chegar até o fim. Ele vai conseguir até tal ponto, até tal ponto. Sem falar na sessão de bullying, né? Porque, querendo ou não, por melhor que seja, o ambiente, a socialização, a promoção da Polícia Federal, sou fã da Polícia Federal desde menina, vai ter o bullying. E é terrível o Brasil, diferentemente da Europa, perder grandes profissionais, grandes competências em decorrência da idade. Aí, o que eu falei? Eu fiz um projeto, já mandei para a Câmara dos Deputados, mandei para o Senado, pedindo essa cota, assim como tem para os negros, para os deficientes, também, para as pessoas que têm uns 55 anos acima, certo? Outra questão é elitização do concurso público. O cidadão já é eliminado de início. Não tenho 180 reais para fazer o concurso, tenho capacidade, então não vou fazer o concurso. Depois, eu vou ter que ir para Brasília. O enxoval que o candidato tem que fazer para ir para Brasília, é um enxoval de noivas. É casar com a Polícia Federal, certo? Mas, os exames, duas, três páginas de exames, o candidato tem que ser um deus do Olimpo. Tem que ser um deus do Olimpo. No país como o Brasil, que a saúde é precária, precária em todos os sentidos, entendeu? Você exigir que o candidato providencie duas, três páginas lá do papel F4 de exames, olha, vai ser difícil. Não vai ser só a prova intelectual, não vai ser só a prova física, a prova financeira. Se é disponibilizado constitucionalmente igualdade de direitos, de participar, não é? Então, a gente tem que ver como é que fica isso. Eu acredito ainda que a Polícia Federal tenha perdido excelentes candidatos, excelentes profissionais, por causa dessas exigências, tá? Fiquei feliz quando eu abri hoje aqui, ó, no meu computador e verifiquei aqui, ó, relação provisória dos candidatos que tiveram pedidos de isenção de taxa de inscrição deferido. Nós temos aqui pessoas de baixa renda, mais de 100 folhas. Nesse ponto, a Polícia Federal está ajudando, está entendendo que essa condição não deve impedir. Um bom funcionário público devia exercer o cargo de Policial Federal. Excelente, a Polícia Federal está de parabéns, que abriu as portas. Agora, o mais triste é chegar lá no final, quando eu tiver que cumprir com aquele enxoval, ou o candidato tiver que cumprir, aí pensa assim, meu Deus, eu não tenho essa condição financeira, como é que eu vou fazer? Aí, a minha sugestão é o seguinte, vai pra rádio, vai pra televisão, vai pra Câmara de Vereadores, vai pro Prefeito e pede ajuda, porque é aí uma oportunidade que não pode, e tem potencílios eletrônicos caros a serem adquiridos, roupagens especiais, inclusive equipamento de mergulho, sabe? Não é fácil, não, não é fácil. Se tem cinco meses de treinamento, vamos repensar aí, concurso público federal, diminui esse número de provas de aptidão física, essas fases do certame, ao invés de ficar um ano, desse um ano, mais de um ano, são 13 ou 14 meses, faz o seguinte, faz esse concurso em três meses, e depois gasta mais que cinco meses nesse treinamento, prepara melhor o candidato, prepara da forma como vai ser necessário, prepara o dele, pra não se lançar. Hoje eu fui à Polícia Militar aqui de Sorocaba, e procurei o seu tenente, que hoje é comandante policial, não conheci quando ele foi tenente. Expliquei pra ele assim, eu estou desempregada, eu estou tentando Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, e eu tenho que ter um treinamento, porque tem muito tempo que eu não faço, por exemplo, barra, né? Eu preciso entrar numa pista de 2.200 metros, eu preciso ver como é que é uma... E voltar a correr numa pista, focar ali. Então eu vou precisar, eu não tenho condições de pagar uma academia, um personal trainer, eu não tenho. Então eu vou precisar de focar, de estar numa pista, e eu acho que o meio militar pra mim é muito legal, né? Todo mundo quando vai pra uma pista que tá focado. Mas aí o que que acontece? A polícia militar aqui cede o espaço, cede o espaço. Só que cada vez que você vai lá, você tem que escrever um ofício, redigir um ofício, encaminhar, e eles cobram 60 reais a sua permanência por uma hora. E eu creio assim, eu tô treinando, eu tô treinando, então é dia sim, dia não. Por quê? Porque dá estafa muscular, dá estresse muscular. Então a gente tem que coordenar. É onde eu digo que tem gente que se lança desesperadamente, viu aqui, tô isento, tô dentro, se lança desesperadamente. É onde ocorrem vários problemas, entendeu? Às vezes até é irreparável, né? Então tem que pagar 60 reais por uma hora dentro do espaço da polícia militar Sorocaba pra poder ter treinamento. Aí me sugeriram, forma uma turma. E aí você vem com a turma, não é? Pra poder fazer esse treinamento. Mas como eu vou formar uma turma? Se é uma turma, uma hora é insuficiente. Nós vamos ter que permanecer 3, 4 horas. E tem que ver respiração, pulsação, batimento cardíaco. Tudo isso a gente tem que fazer. Se tá à frente de uma turma, tem que fazer. É o que eu faço em relação a mim, ao meu preparo. Mas eu já fui atleta, eu já fiz vários tipos de esportes, eu fui professora de dança, eu fazia alongamento, então a gente tem conhecimento. Mas o candidato que agora vai se lançar com tudo, ele não tem esse conhecimento. Não tem essa condição. Então, vai começar a procurar um lugar e um outro. E quando você tá em treinamento, um chegou, outro orienta de um jeito, do outro que não. Tudo isso é risco. Então, fica aí meu apelo pra essa questão de... que os concursos públicos do Brasil não sejam elitizados. É possível. Só pessoas que têm muita condição financeira. E que essas turmas, que a polícia militar estadual, que eles possam até abraçar a causa, digamos assim, né? Porque às vezes não conseguem entrar pra polícia federal, mas entram pra polícia militar com ótima formação, com ótima orientação e o preparo físico, tá? Tô terminando aqui na Lídia Araújo Leite. Fica aí meu apelo. Já encamei o meu projeto. O meu projeto não consultou só nesses termos. Mas basicamente é isso aí. Não sei ainda, não divulguei, porque eu vou ter que conseguir 20 mil assinaturas. pra esse projeto chegar às mãos de quem de fato possa levá-lo adiante no Senado Federal, tá? Mas a gente tá pensando aí em melhorar, porque nós estamos tendo hoje no Brasil concursos que no ato da inscrição, pela burocracia, já elimina candidato. E isso não pode acontecer, porque a situação empregatista no Brasil é difícil, é um dos menores salários mínimos do mundo. essa questão de salário baixo é causa de desvio de comportamento pra drogas, pra prostituição, pra tráfico de drogas e pro alcoolismo. O Estado Nacional não tem condições de abarcar com isso. A gente tem visto aí a crise tremenda. Então, tem que ser reverificado isso. O cidadão brasileiro tem direito à vida digna e sem um trabalho. Olha, eu digo isso porque tem mais de dois anos que eu estou desempregada, eu sou cidadã de baixa renda, meu nome ainda não tá aqui. O meu pedido não foi deferido, mas vai ter uma outra listagem, tá? Tem mais alguns. Fiquei feliz demais quando eu olhei isso aqui e vi que mais de cem, mais de cem páginas estão aqui. Eu tô na primeira. se eu baixar aqui, eu acho que eu vou pra página 106, ó. Tô baixando aqui, ó. Ó, gente, 114 páginas. 114 páginas. Maravilha. Parabéns pra Polícia Federal. Parabéns. Tá abrindo as portas. Mas vamos...